Música C'ou aGB brotou no baile de favela Brotou lá na Marconde e solta pão na bunda dela Brotou na 17 e solta pão na bunda dela Então pá, pá, só tá bom na bunda dela Tá olhando, eu tô querendo, eu vou sequestra ela Tá olhando, eu tô querendo, eu vou sequestra ela Ela nunca tá sozinha, tá sempre com a colega Ela nunca tá sozinha, tá sempre com a colega E no final do baile eu fui parar na casa dela E no final do baile eu fui parar na casa dela Então pá, pá, só tá bom na bunda dela Então pá, pá, só tá bom na mígada dela Então pá, pá, só tá bom na bunda dela Saltapão, saltapão, saltapão na bunda dela Eu tô lá na ruim, saltapão na bunda dela Eu tô na 17, saltapão na bunda dela Então pá, pá DJ 2M tá tocando essa coisa, eu vou respeitar Tá, 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 tá K1GB brotou no baile de favela Brototou lá na Marconde e solta pão na bunda dela Brotou lá na Ruta e solta pão na bunda dela Brotou na 17 e solta pão na bunda dela Então pá, pá, solta pão na bunda dela Tá olhando ou tô querendo, eu vou sequestra ela Tá olhando ou tô querendo, eu vou sequestra ela Ela nunca tá sozinha, tá, sem ficar colega Ela nunca tá sozinha, tá, sem ficar colega E no final do baile eu fui parar na casa dela E no final do baile eu fui parar na casa dela Então pá, pá, só tá pão na bunda dela Então pá, pá, só tá pão na amiga dela Então pá, pá, só tá pão na bunda dela Só tá pão, só tá pão, só tá pão na bunda dela Brotou lá na Ruta e solta pão na bunda dela Brotou na 17 e solta pão na bunda dela DJ 2M tá tocando essa porra, eu vou respeitar